Olha, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, tá? Porque a coisa... O problema tá musical, hein? É, o Fábio Faria foi lá conversar com os China. Foi lá conversar com os China, porque esse negócio de ficar brigando com China não tá dando certo. Hum, vai. O governo Bolsonaro, de novo, recuou, voltou atrás, mudou discurso, deu cavalo de pau. Dessa vez em relação ao Huawei. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, visitou ontem a sede da empresa lá na China. Foram super bem recebidos, dispensados até da quarentena obrigatória pra entrar no país. Na reunião, a Huawei mostrou a segurança e eficiência da rede 5G deles. Fábio Faria agradeceu e pediu um favor, um favor ao CEO da companhia. Pediu que ele ajude na exportação de mais insumos chineses pra produção de vacinas contra a Covid aqui no Brasil. Ren Zhengfei, que é o presidente, o CEO da companhia, prometeu apoiar, ajudar o Brasil nesse sentido. Eita! E aí, o gado aí, ó? E aí? E aí esse negócio aí de ficar entregando o Brasil pra China, pô? E a vacina, pô? E os chips que eles vão controlar o mundo? E o comunismo? E como é que fica lá aquela voz das catacumbas que vem lá de longe? Hein? O guru! O guru interneteiro! Eita! Tá vendo como você nunca tá contente? Reinaldo Azevedo. Você sempre recomendou que eles se entendessem com a China. Eles vão se entender com a China. E você faz isso. É porque eu não tenho... Eu vou o quê? Vou esconder o passado deles? O que eles estavam falando até ontem? Né? Quem é a favor do direito ao esquecimento na internet é o Fachin. Aliás, por nove votos a um, o Luiz Roberto Barroso se deu por suspeito. Eu confesso que eu não vi por quê, se alguém achar aí me diga. Por nove votos a um, o voto isolado só deste grande defensor da democracia, do Estado Democrático de Direito, Edson Fachin, né? Não se reconheceu o direito ao esquecimento. Insisto, as pessoas podem muito... Olha, o cara já foi absolvido, o nome dele tá lá, sendo achincalhado na rede, pode tentar entrar na justiça pra tentar mudar isso. Agora, dar o direito oficial ao esquecimento corresponde, obviamente, à censura, né? E ainda bem que nove ministros entenderam dessa maneira. Mas agora, veja, olha, Bolsonaro, que coisa, né? Acabou o perigo chinês. Ô, ó, Valeu Beni, não tem mais um chinês embaixo da sua cama querendo te dominar. Nossa, ficou esquisito. Bom, o que ficou muito esquisito? Não tem mais um chinês na antena da sua telena. Não, também não tem antena. Entrando pelas ondas do seu computador. Pelo chip. Não! Acabou, não quero mais. Agora, tudo amigo. Tudo chapa. Tudo broad. É, falar broad em chinês fica mais fácil. Olha, rapaz. Não, parabéns ao Fábio Faria. Falei, ah, fez a coisa certa. Né? Acabou aquele negócio. E como é que fica, Fábio, ainda aquele negócio de querer ter a rede privada com medo de que os chineses entrem na mente de Bolsonaro? Isso não tá claro ainda. Porque as telefônicas aqui falaram que custaria muito caro. É preciso saber.